Cinema, teatro, música. A programação do fim de semana em Campos e Macaé, você confere agora na Agenda Cultural. O final de semana começa com duas estreias no cinema de Campos e Macaé. Em O Homem de Ferro 3, Tony Stark tem sua vida pessoal destruída e entra em uma angustiante busca para encontrar os responsáveis pelo problema. Sem opção, ele é deixado para sobreviver por conta própria e é obrigado a confiar apenas em seus instintos para proteger os que estão próximos a ele. Enquanto tenta achar o caminho de volta, ele responde a pergunta que o agonia. O homem faz a armadura ou a armadura faz o homem? Algumas pessoas me chamam de terrorista. Eu considero me uma professora. LESSON NUMBER 1 HEROES HEROS 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 MAMA MAMA conta a história de Victoria e Lily, duas meninas que veem a mãe ser assassinada pelo pai. Após a perda, elas fogem assustadas para a floresta. Ninguém tem notícia do paradeiro das crianças durante cinco anos, até o dia em que elas reaparecem. Os tios Lucas e Anabel adotam as irmãs para que elas possam ter uma vida mais tranquila, mas percebem que algo estranho acontece com as duas. Elas conversam com alguém invisível, a quem chamam de MAMA. Os tios não sabem se acreditam nas meninas ou se devem culpá-las pelo que tem acontecido na casa. MAMA. Eu posso dizer que você pode dizer, ou o que você quiser. MAMA. Não é nenhuma forma que essas pessoas estão pronto para isso. Não é nenhuma forma que eu estou pronto para isso. Como eles foram infectados? Eles falam para os vores. E o que eles dizem? MAMA. Eles vão melhorar. Eu prometo. Do you like that? I'd like you to tell me about mama No What's wrong? I don't want you to care How bad's gonna happen to me? You can't do that I think someone's coming to visit them Victoria was under the bed A ghost is an emotion Bent out of shape Condemned to repeat itself Time and time again Sheena Is she here in this house? Mama, stop it! You from it! Who is mama Victoria? A banda paulista General Blues Se prepara para lançar Seu primeiro álbum Space Blues Que contará com a participação de gaitistas Flávio Guimarães e Val Tomato É uma mistura de blues com diversos estilos E promete novidades para a música brasileira O grupo com 16 anos de carreira Busca o espaço no mercado nacional O lançamento será no dia 26 de maio Às 6 horas em São Paulo Mas está Adam Do vídeo novo álbum Space Blues Se editará para a música É um ano Já uma mistura deŋla UnsゴMS A boca É into a música Onde está order para a música O espetáculo A Cantora Careca, do dramaturgo Romeno Lonesco, estará em cartaz nesta sexta, sábado e domingo, às 8 horas, no Teatro de Bolso, em Campos. A peça ilustra de maneira cômica o absurdo da existência humana, o distanciamento e a frieza na comunicação entre as pessoas, observado num diálogo sem sentido entre os personagens. A diretora da peça, Maria Helena Gomes, falou um pouco sobre o espetáculo. Olha, pode esperar atores corajosos, bem preparados, com uma direção que nós procuramos primar por elegante, primar por ser uma direção limpa, uma cena limpa, bons atores, dedicados e para se questionar mesmo, para rir também, para se questionar. As peças de Romeno Lonesco têm muito isso. Na hora você assiste, mas depois você vai, o caminho de casa, você vai vendo como ele coloca as coisas, como esse tom de farsa alivia o humor negro que ele poderia fazer. Eu acho que é bom para todos. É Sherlock Holmes!